Aí, o Mr. Paulo Souza e seus adeptos e sua equipa. Olha, a gente mostra que o Flamengo conviveu com problemas médicos graves em 2021, algo que foi muito, mas muito diferente de 2019. 42 casos de lesão em 75 jogos. O Rodrigo Caio foi o atleta que mais vezes esteve no departamento médico, 5 vezes. O mês crítico, outubro de 2021, foram 13 problemas físicos. Dez atletas diferentes tiveram lesões no período. O Diego Ribas foi o atleta que mais frequentou o DM nesse período, nesse mês de outubro. Três vezes essas informações foram da coluna do clube. E a gente mostra. E aí, Paulo Souza? Flamengo, quando o Gabriel Barbosa e o Pedro comandam um ataque. Olha os números. Dá para os dois jogarem juntos? Jogando juntos. 48 jogos, um aproveitamento de 61,8%. Dois gols pró por jogo e outros números também que eu vou ver agora para vocês. Chutes por jogo, 14 por partida. Chutes certos, 5 também por jogo. E chances claras, 3 chances claras por partida. É isso quando eles estão jogando juntos. Quando eles começam como titulares, 5 jogos apenas. O aproveitamento cai um pouquinho para 53,3%. Um gol por jogo, 11 chutes por partida também. Chutes certos, 6 chances claras. 2,8 por partida. E nós não estamos contando com o estadual. Nessas telas e nesses números que a gente mostrou para vocês. E a gente chama então aqui ao Esporte Center, Pedro Henrique Torre. Ele vai falar como é que foi esse segundo dia do Paulo Souza à frente, comandando os treinos lá no Ninho do Urubu. O telão chegou, é isso mesmo, Pedro? Tudo bom, Marcela? Boa tarde mais uma vez para você, Facincane. Também o Jean que está por aí. Todos os amigos do Esporte Center. Chegou chegando, né? O Paulo Souza realmente chegou chegando lá no Ninho do Urubu. 4,21. Ainda deve estar rolando lá o treinamento. Porque agora é integral. Primeiro dia foi só pela manhã o treinamento lá no CT Rubro Negro. Porque exames, aquele primeiro contato. Mas agora, a partir dessa terça-feira e até domingo, pelo menos essa primeira semana aí, a programação. Treinamento integral. Manhã e tarde. Então, não vai ter nenhum tipo de descanso lá. Pré-temporada. Tem que dar aquele gás mesmo. Parte física. Depois, aquele primeiro contato com a bola. Já teve uma atividade no gramado ali. E tem chamado muita atenção, Marcela, Facincane, amigos do Esporte Center, como o Paulo Souza e a sua comissão técnica têm sido muito vorazes na cobrança aos jogadores rubro-negros. Assim, não tem dado nenhum tipo de descanso, não. Tem grito em cobrança mesmo. Mesmo que seja ali no gramado com passe bem de um metro, o que seja. E com os horários também. Treinamento 8 horas da manhã. Bem cedo. Tem que botar dedinho lá, como era na época do Jorge Jesus, para comprovar que chegou no horário. Tem sido bem rigoroso mesmo o Paulo Souza, nesse iniciozinho ainda de contato com o grupo rubro-negro. Lembra bastante, a gente não tem como não comparar com o Jorge Jesus, que era assim no seu início, assim, quando ele chegou. Também teve um choque de ordem ali, cobrando bastante do elenco rubro-negro. A gente lá teve aquele iniciozinho de acesso, assim, quando o Jorge Jesus, no primeiro treino, colocou, enfim, toda a sua parafernália. A gente pode dizer assim, um drone até que tinha. Então, o Paulo Souza está cobrando bastante, tem muita similaridade nesse sentido, mas tem o seu estilo. Ele fala um pouco mais devagar, pelo menos publicamente, mas lá dentro ele cobra bastante os jogadores rubro-negros. E aí, ele encomendou aquele telão, que a gente, enfim, já falou algumas vezes aqui, um telão para explicar aos jogadores das movimentações táticas que ele vai fazer no gramado, porque, obviamente, é muito mais fácil do que você juntar todo o grupo ali, mostrar talvez num tablet, 22 jogadores ali, de repente, você mostrar num telão muito maior. Já chegou esse telão, está sendo instalado entre os campos 1 e 2 do Ninho do Urubu, nessa terça-feira, não se sabe ainda se vai ficar pronto já para essa quarta-feira, mas deve ficar pronto para o longo da semana aí, ele já poder começar a mostrar para os jogadores como é que ele vai fazer lá, utilizar esse auxílio tecnológico que ele pediu para, de fato, começar os seus trabalhos no Ninho do Urubu. Então, é isso, tem chamado bastante atenção, como ele tem cobrado bastante os jogadores nesse início de trabalho no CT rubro-negro, e tem sido daquele estilo, assim, que lembrava bastante o Jorge Jesus, também o Rogério Sene, chega muito cedo no CT rubro-negro, sai muito tarde, está mergulhado lá no universo do CT, querendo bastante mostrar muito serviço, como ele mostrou ontem, muita empolgação de assumir esse trabalho no Flamengo. Então, é um novo universo com o Paulo Souza, está todo mundo muito ansioso para saber o que ele vai mostrar quando começar, de fato, quando começarem a temporada, começarem os jogos, perdão, começar a temporada oficialmente para esse time, pelo menos, o time principal do Flamengo, porque o Flamengo vai começar a temporada com um time, a gente pode dizer misto, nem misto assim, né, porque tem o João Gomes, o Ramon ali, mas uma garotada que vai começar sob a batuta agora do Fábio Matias, que estava lá com a garotada da Copinha, porque o Maurício Souza acabou demitido, saiu ontem, se despediu, ele que tinha começado a preparar a garotada para esse início de estadual, ele se despediu. Então, o Flamengo vai tomando forma ali com o Paulo Souza, vai ter agora também esse outro grupo, mas é um novo Flamengo que vai se formatando para a temporada 2022, Marcela. Pois é, Pedro, e é claro que está todo mundo na maior expectativa para saber como é que o Paulo Souza vai organizar essa equipe, como é que ele vai montar o time. Estou falando, colocou o telão, começou a vencer, vai chover telão no centro de treinamentos desse país, mas não tenha nenhuma dúvida. Todo respeito isso aqui, né? Você me lembra o centro de comando dos Power Rangers, maravilhoso, né? Cara gigante, bonito. Da NASA, alguma coisa assim. Não, é, não. É que eu sou um pouquinho mais raiz, né? Tá certo. Morfando, né? Metade, metade desse telão já é o suficiente, mas é verdade, começou a vencer, chove telão no centro de treinamentos, mas eu estava lendo também informações do Pedro que o Paulo Souza chega, e aí ele já falou também que não quer celular no momento em que os jogadores estiverem se alimentando, que pensa, inclusive, em fazer alimentações depois dos jogos com as famílias dos jogadores. Você acha que isso funciona? Marcelo, o que vai funcionar é, obviamente, o resultado dentro de campo, mas é a clareza da ideia e mais do que isso. O problema do Flamengo não foi só treinador. O problema do Flamengo foi aquele primeiro telão que a gente trouxe aqui na volta do intervalo, em que explicava um ano caótico em termos de preparação e estrutura. O Flamengo 2019, Jorge Jesus, teve como grande segredo, além do treinador e de um time reforçado, uma preparação bem feita, de fisiologia, preparação física, departamento de nutrição, fisioterapia, departamento médico, tudo funcionou. E o Flamengo, desses tempos pra cá, e até o Pedro pode confirmar, perdeu profissionais importantes e que não foram repostos. Porque a diretoria jogou tudo nas mãos de um técnico que abandonou um projeto em 2020, isso não foi revisto, achou-se só que com aquela chamada memória tática o Flamengo jogaria, tudo muito na conta dos jogadores, diretoria participando de situações completamente longe daquilo que era necessário, que era reorganizar esse trabalho de estrutura, pensando muito em coisas extra-campo e esqueceu de focar no futebol, e culminou com esse 2021 muito ruim, nesse segundo semestre que o Flamengo perdeu as principais competições em que disputou. Mas muito por causa disso, não funcionou o que é a base estrutural para que um time consiga jogar. A preparação. Não adianta nada você ter um técnico super competente se você tem um time que é falho na preparação física, no departamento médico, o time arrebenta. É só você trazer o comparativo. E olha só, Covid não é nem a desculpa, porque muitos times esse ano tiveram problemas com Covid e terminaram a temporada bem. O próprio Palmeiras que fez a final com o Flamengo. Ele chegou inteiro, com 99% do elenco pronto, e o Flamengo chegou com praticamente 60% das suas condições. Então, se o Flamengo não se reorganizar nessa parte estrutural, ele pode trazer o Paulo Souza com telão, com Joel com prancheta, Guardiola, Klopp, que não vai andar. O Flamengo tem que olhar para outros departamentos antes de só se preocupar com isso. Pois é, Jean, o departamento médico foi realmente um departamento muito criticado no ano de 2021. E a gente via esse Flamengo muito cheio de buracos, né? E muito se falava também. É um Flamengo cheio de buracos e é um Flamengo que perde muitos jogos também, porque perde jogadores importantes. Isso precisa ser algo revisto para essa temporada de 2022? Você acha que isso é muito importante? E é claro que o Paulo Souza, muito elegante, chegar para os jogadores e falar, olha, na alimentação, ninguém com o celular. Depois dos jogos, venham jantar comigo, pode trazer a sua esposa. É, então, eu entendo a questão disciplinar e a gente poderia até bater o olho e olhar para a questão disciplinar como um problema, vamos dizer, a um técnico que está acostumado a um tipo de coisa e um elenco ou um futebol como o brasileiro que está acostumado com outro tipo de coisa. Mas não é assim, porque o Pedro mesmo falava, né? Essa disciplina, de certa maneira, com pequenas diferenças, ela já era exigida também pelo Jorge Jesus. E o Jorge Jesus teve o sucesso que teve. Eu acho que os técnicos, né? Para poderem fazer isso, eles precisam, antes de tudo, ter respaldo dos dirigentes. Quer dizer, o cara precisa chegar com algum tamanho no clube. E eu acho até que o Paulo Souza chega com tamanho. Não era o técnico dos sonhos, todo mundo queria a volta do Jorge Jesus. Mas, enfim, é um técnico que já trabalhou em ligas importantes do futebol mundial. É um cara que chega, me parece, com o apoio da torcida a partir do momento que o Jorge Jesus disse não. A questão é que ele vai precisar se acostumar com as idiosincrasias, com as particularidades do futebol brasileiro. Que, entre outras coisas, refletem nessa questão física que você estava falando e que o Facincare estava falando. Porque isso também é um reflexo do calendário, é um reflexo das datas FIFA, é um reflexo de tudo que a gente está cansado de falar e criticar no futebol brasileiro. Os caras não param de jogar, etc. Ele vai precisar entender isso. Ele vai precisar entender que esse é um ponto a ser tratado, a ser tratado.